Galera, foi feito a barrigueirinha aí ó, os arremates hein, acompanha aí que vocês vão ver os arremates hein, como é que eu faço aí pessoal, que não sai de forma alguma ó, e quem gostou já vai dando um like, inscreve no canal e segue aí pessoal o vídeo que tem o arrematezinho aí, e um abração pra Julie, acho que a mãe dela pediu, é uma menininha, deve ser né, e pediu um abraço pra Julie, então mandando um abraço, e pra todos os nossos amigos aí do canal, ó galera, eu vou tá explicando um arrematezinho aí ó, no cantinho da barrigueira ó, o que que nós vamos fazer, eu marrei do outro lado lá ó, já passei as cordas, tem aí como faz, agora ó, em vez de você pôr a corda pro lado de fora, você vai pôr a ponta pro lado de dentro, o que que você vai fazer ó, você vai vir ó, em vez de você passar ela aqui, passar aqui pra fora, e morrer pra fora, e morrer pra fora, você vai passar o contrário, você vai passar o contrário, vai passar primeiro pro lado de fora, ó, passou aqui, voltou aqui dentro, passou pro lado de fora, passou pro lado de fora aqui ó, e você vai vir, dando uma ajustada nela aqui ó, dando uma ajustadinha nela aqui ó, que 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 nós vamos fazer agora ó, que que nós vamos fazer agora ó, pra você arrematar aqui ó, pessoal, pra ponta ninguém achar a pontinha, você vai tá furando aqui ó, ó, vai tá furando aqui ó, ó, vai tá furando, ó, furou, tirou ó, tirou, vai tá furando, vai tá furando aqui por dentro do buraquinho ó, ó, vai ficar dessa forma aqui ó, pessoal ó, não sai de forma alguma que você vai cortar aqui ó, e queimar, e vai ficar um arrematezinho bem invocado, certinho? e que 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 eu vou tá fazendo pessoal, esse daqui ó, essa, essa barrigueira aqui, eu vou tá fazendo ela, com duas cores pessoal, com duas cores, na horizontal, pra você começar, o outro, o outro arrematezinho aí, você vai fazer da mesma forma, você vai tá fazendo da mesma forma, ó, ó, você vai deixar isso aqui ó, vai deixar isso aqui, vai tá fazendo um buraco, ó, vai tá fazendo um buraquinho, ó, fazendo um buraquinho aqui ó, e vai tá passando ela, vai tá passando ela aqui ó, o que que nós vamos fazer ó, agora aqui ó, nós vamos voltar ela aqui dentro, pode voltar aqui ó, ó, ela tem que ficar pro lado de baixo, então o que que você vai fazer, você vai passar, é isso mesmo, vai passar ela por baixo, vai passar ela por dentro, e vai tá voltando, vai tá voltando a corda, por dentro dela, tá voltando a corda, por dentro dela, tá voltando a corda por dentro dela, ó, pessoal, voltando a corda por dentro, ela saiu aqui, só se eu colocar de novo, ó, pessoal, atravessar a ponta dela, ó, já ficou novamente aqui ó, o que 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 você vai vir fazer, ó, pode observar que o arrematezinho, ó, vai ficar dois também, puxou ela mais um pouco, ela vai tá voltando, ela puxar, você vai tá apertando ela aqui, ó, 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 esse é onde você vai iniciar aqui, ó, cortou, queimou, você vai tá iniciando dessa forma aqui, ó, você pode tá queimando a pontinha aqui, e vai tá iniciando aqui novamente, eu vou fazê-la dos dois lados, das duas cores, amarelo e vermelho, certinho? quem vai gostando vai dando um like, inscreve no canal que nós vamos tá ensinando bastante coisa pra gente, hein, aqui ó, galera, o que que vocês vão fazer? pra começar a trança aqui, ó, ó, essa daqui vai ficar de duas cores, ó, vermelho e amarelo, vocês vão fazer da mesma forma aqui, ó, pessoal, vocês vão fazer da mesma forma aqui, ó, da mesma forma aqui, ó, vocês vão passar, ó, fez buraco, vou fazer maior aqui, pra garantir, você pode fazer aqui, ó, fez aqui, vai tá passando, ó, a ponta da corda, ó, já passou pro outro lado aqui, ó, na ela é mais custoso, pessoal, mas já passou já, ó, agora vocês vão vir, ó, e vai tá passando ela, aqui, ó, vai tá passando ela aqui, por dentro, por dentro aqui, e vão passar dentro da cordinha aqui, ó, já vai pegando o pezinho dela aí, ó, pessoal, a barrigueira tá difícil pra filmar, porque eu adaptei aqui pra amarrar, ó, o que vocês vão fazer, ó, vocês vão vir aqui, ó, e vão apertar ela, ó, ela tá voltando a ponta pra cá, ó, ela vai já ficar rentezinha aí, ó, ó, ela já vai ficar rente aqui, ó, vocês vão só cortar aqui, ó, essa daqui pra cortar quase no pezinho, vocês vão dar só uma queimadinha, queimadinha, ó, já tá arrematado aqui, ó, não dá nem pra ver aonde foi o arremate aqui, pessoal, ó, aí, vocês vão começar a fazer, ó, por cima de uma, dobrou, ó, aí, vocês vão vir, ó, pegou, já chegou ela pro cantinho, por cima de outra, dobrou, da mesma forma, vocês vão fazer em todas, chegou aqui, é esse mesmo arremate e voltou, vocês vão fazer, até aqui, mais ou menos, uns dois dedos, porque esse daqui é uma peiteirinha, não precisa muito largo, certinho, agora eu vou terminar, e depois eu mostro pra vocês, pronto, esse é o arrematezinho que eu faço, pra ficar bem, arrumadinho, vocês vão ver no final, ó, tchau,